Olá pessoal, você que quer conhecer mais sobre o assunto Rode, tem o meu livro, Rode, Inventário, Partilha de Bens, da Editora Mizuno, conheça meu livro para que você possa atualizar, tá bom? O assunto hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, eu quero que você saiba o que fazer quando o seu filho ou um dos herdeiros não quer participar da Rode, não aceita a Rode, ou seja, a Rode para evitar o inventário, então vamos bater um papo sobre isso. O que é Rode, professor Júlio? É uma empresa que tem o objetivo de controlar o patrimônio de pessoas físicas, de uma mesma família, que passam a ter a participação de forma societária, ou seja, existem participações societárias, acontece que existem obstáculos que podem surgir no caminho para construir uma Rode, no caminho de uma Rode familiar, e um desses contratempos é quando um dos filhos não aceita o planejamento sucessório e, de fato, não quer, não aceita o planejamento sucessório oferecido, isso é muito comum, desejando não participar da Rode. Então, a Rode, que vem do inglês, to Rode, né, to Rode, que tem vários sentidos liberais, como deter, reter, conter, segurar e outros também, de forma resumida, uma Rode consiste em uma empresa que é criada para deter participações societárias de outras organizações, como cotistas ou acionistas, empresas desse tipo participam, como sócias e outras, tendo, né, parte do seu patrimônio ou ele completo, formado por diversas participações societárias. É claro que os filhos não são obrigados a participar dessa sociedade, mas a questão é, isso irá prejudicar a construção da Rode familiar? Outra pergunta tem que ser feita também, o que fazer quando isso acontece? Então, vamos lá. Vantagens de constituir uma Rode familiar, antes de entrar no assunto, o que fazer se o seu filho, né, se o seu filho não quer fazer parte de uma Rode, filho, filha, então, é importante, sim, quando o filho não demonstra, de fato, interesse algum em fazer parte dessa Rode familiar, é importante entender um pouquinho da Rode. Nós temos vantagens financeira, sem dúvida nenhuma, tributária, redução da carga tributária, a perpetuação do patrimônio, eu consigo organizar o patrimônio, fazer um planejamento acessório. Outras vantagens também é ter o controle dos critérios de informações sobre os bens da empresa, estabelecer critérios para os herdeiros também assumirem cargos dentro da sociedade. Vejo também outros pontos positivos, estabelecer critérios de administração dos bens de família, dispor de critérios de saída de familiares, também é um critério importante, e isso ajuda muito, né, o custo é baixo, quando nós falamos de uma situação de Rode não é nada absurdo, o custo não é alto, então, o que fazer, né, quando realmente um dos herdeiros não aceita? Às vezes, quando um membro da família decide fechar uma Rode familiar, não aceita participar, algum dos filhos não quer participar da sociedade, muitas dúvidas surgem, né, então, primeiro, é importante que você entenda que um filho não tem a obrigação de participar de uma Rode familiar, isso é importante, então, você tem que saber que ninguém é obrigado, não cabe uma ação de obrigação de fazer, né, se fizer vai perder, então, dessa maneira, quando esses pais vierem a falecer, o filho, ou os filhos que desejarem não participar do planejamento sucessório, deverão passar por um processo de inventário, então, é fato, né, então, não tem um meio legal que faça, que a gente consiga fazer com que o filho, obrigatoriamente, aceite o planejamento sucessório, tá bom?